Eu comecei na vida pública, é interessante a gente falar sobre isso, em 2001, eu trabalhava numa farmácia lá no bairro Murinho, a gente estudava junto, e eu nunca odiava ficar atrás de balcão, mas eu sempre falava assim ó, vou atender a melhor maneira possível, porque o tempo passa rápido, você faz amizades, e quando você vê, o tempo já foi, e um dia, atendendo no balcão lá, eu vendi o medicamento pro Marcos Alvin, e depois o Marcos Alvin candidatou, ganhou pra prefeito, falou Wesley, aquele dia você me atendeu tão bem que eu gostaria que você fosse trabalhar na nossa equipe. Caraca, você vendeu bem pra caramba mesmo. Atendi a pessoa bem, eu falo assim, é aquela máxima, a todo momento nós fazemos investimentos, positivo ou negativo, nesse momento agora, as milhares de pessoas que estão nos acompanhando, elas estão nos observando, consequentemente você tá fazendo investimento positivo ou negativo. E ali eu entrei de chefe de divisão, fui pra diretor, depois pra secretário, depois candidatei a vereador, fui eleito três mandatos, e nesse último ano, encerrando o meu período legislativo enquanto presidente da Câmara, eu falei ó, não vou mexer mais com política e tal, tava um pouco cansado, né, já havia formado, advogado, fez pós-graduação, mestrado, enfim. Só que aí de repente o Renato, né, que nós todos ali do bairro Amorim, é, mineiramente também ele começou a aproximar, né, muito inteligente, e falou, Wesley, gostaria de ser candidato e tal, o que que você acha? Foi até interessante, né, que como ele nunca mexeu com política. Nunca, é. Eu falei assim, ele deve estar querendo candidatar a vereador, e de repente eu puxei a língua dele, não, eu quero ser, eu gostaria de ser candidato a prefeito e tal, tal. E ali nós fomos movimentando, né, e aí construímos esse processo junto com diversas outras pessoas, com a Maria Cecília, enfim, com todos, e aí eu tive a oportunidade de ser secretário. E afirmo com toda convicção, nesses 20 anos que eu tenho de vida pública, que desde que eu entrei eu não saí mais, de alguma forma eu sempre estive, é o prefeito, não desmerecendo aos outros, que inclusive sou extremamente grato, né, principalmente ao Marcos Alvim, que me deu a oportunidade de entrar na vida pública, mas eu ainda não tive a experiência de trabalhar com uma pessoa igual o Renato, é um cara realmente diferenciado. Cobra muito, extremamente exigente, mas na vida pública, se não for assim, não vai. Então, resumindo a sua pergunta, de todos os momentos que eu vivi na vida pública, esse está sendo o momento mais prazeroso para mim. Eu não sei se é porque eu peguei uma secretaria que tinha coisa demais para fazer, então eu gosto de trabalhar, e o prefeito dá autonomia para trabalhar e quer que as coisas aconteçam, está sendo o melhor momento, nesse momento, enquanto secretário, desses 20 anos de vida pública.